Você está enfrentando dificuldades financeiras? Sente-se aflito, como se estivesse preso em amarras que não conseguem soltar? Não se preocupe, pois há uma oração poderosa que pode mudar sua situação. Baseada nos versículos do Salmo 91, esta oração invoca a proteção divina e a quebra de todas as amarras que o inimigo colocou em sua vida. Senhor meu Deus, agora, neste momento, pedimos que Tu protejas estas pessoas que estão sendo prejudicadas, que estão sofrendo com doenças e sendo alvo de ataques do inimigo. Que a paz divina acalme seus corações aflitos, trazendo conforto e alívio em momentos de grande aflição. Que grandes milagres sejam derramados em suas vidas, abrindo portas para solucionar suas necessidades mais urgentes, seja para pagar uma cirurgia de um ente querido, ou para resolver questões financeiras. Que a proteção divina envolva suas casas, afastando todos os ataques do inimigo e trazendo segurança para sua família. Ó Deus Todo-Poderoso, quebra todos os laços que estavam preparados contra estas pessoas, desamarrando tudo o que estava travado. Que seus corações sejam acalmados da ansiedade e depressão, afastando todos os ataques do inimigo que os afligem. Que a cura divina seja derramada sobre aqueles que estão doentes, trazendo a saúde e o bem-estar tão necessários. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Confie no Senhor, pois ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Que a paz e a proteção do Senhor estejam sobre você e sua família, agora e para sempre. Amém! Senhor meu Deus, neste momento, eu me uno em oração para aclamar por proteção divina e libertação de todas as amarras que nos prendem. Peço, ó Deus, que estenda as Tuas mãos poderosas sobre aqueles que estão sofrendo, seja por problemas financeiros, doenças, ansiedade, depressão ou ataques do inimigo. Que a Tua presença, Senhor, seja sentida por todos os que clamam por ajuda. Peço que acalmes os corações aflitos, que consoles os que estão sofrendo e que enviéis Teus anjos para proteger cada lar, cada família aqui representada. Ó Deus Todo-Poderoso, quebra as amarras que nos prendem na vida financeira. Abra os caminhos para a prosperidade e derrama um grande milagre sobre aqueles que estão em necessidade urgente. Protege-nos de todos os ataques do inimigo, afasta as doenças e traz a cura divina para aqueles que estão enfermos. Que todas as obras de maldição e os laços preparados contra nós sejam desfeitos pelo Teu poder. Desamarra o que está travado, Senhor, e liberta-nos para viver em abundância e paz. Que a Tua luz divina dissipe toda a escuridão, trazendo esperança, alegria e fé renovada em nossos corações. Que possamos sentir o Teu amor e a Tua proteção a cada momento de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Senhor meu Deus, agora, neste momento, pedimos que Tu protejas estas pessoas que estão sendo prejudicadas, que estão sofrendo com doenças e sendo o alvo de ataques do inimigo. Que a paz divina acalme seus corações aflitos, trazendo conforto e alívio em momentos de grande aflição. Que grandes milagres sejam derramados em suas vidas, abrindo portas para solucionar suas necessidades mais urgentes, seja para pagar uma cirurgia de um ente querido, ou para resolver questões financeiras. Que a proteção divina envolva suas casas, afastando todos os ataques do inimigo e trazendo segurança para sua família. Ó Deus Todo-Poderoso, quebra todos os laços que estavam preparados contra estas pessoas, desamarrando tudo o que estava travado. Que seus corações sejam acalmados da ansiedade e depressão, afastando todos os ataques do inimigo que os afligem. Que a cura divina seja derramada sobre aqueles que estão doentes, trazendo a saúde e o bem-estar tão necessários. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Confie no Senhor, pois ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Que a paz e a proteção do Senhor estejam sobre você e sua família, agora e para sempre. Amém. Senhor meu Deus, neste momento, eu me uno em oração para aclamar por proteção divina e libertação de todas as amarras que nos prendem. Peço, ó Deus, que estenda as Tuas mãos poderosas sobre aqueles que estão sofrendo, seja por problemas financeiros, doenças, ansiedade, depressão ou ataques do inimigo. Que a Tua presença, Senhor, seja sentida por todos os que clamam por ajuda. Peço que acalmes os corações aflitos, que consoles os que estão sofrendo e que enviéis Teus anjos para proteger cada lar, cada família aqui representada. Ó Deus Todo-Poderoso, quebra as amarras que nos prendem na vida financeira. Abra os caminhos para a prosperidade e derrama um grande milagre sobre aqueles que estão em necessidade urgente. Protege-nos de todos os ataques do inimigo, afasta as doenças e traz a cura divina para aqueles que estão enfermos. Que todas as obras de maldição e os laços preparados contra nós sejam desfeitos pelo Teu poder. Desamarra o que está travado, Senhor, e liberta-nos para viver em abundância e paz. Que a Tua luz divina dissipe toda a escuridão, trazendo esperança, alegria e fé renovada em nossos corações. Que possamos sentir o Teu amor e a Tua proteção a cada momento de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Senhor meu Deus, neste momento eu me uno em oração para aclamar por proteção divina e libertação de todas as amarras que nos prendem. Peço, ó Deus, que estenda as Tuas mãos poderosas sobre aqueles que estão sofrendo, seja por problemas financeiros, doenças, ansiedade, depressão ou ataques do inimigo. Que a Tua presença, Senhor, seja sentida por todos os que clamam por ajuda. Peço que acalmes os corações aflitos, que consoles os que estão sofrendo e que enviéis Teus anjos para proteger cada lar, cada família aqui representada. Ó Deus Todo-Poderoso, quebra as amarras que nos prendem na vida financeira. Abra os caminhos para a prosperidade e derrama um grande milagre sobre aqueles que estão em necessidade urgente. Protege-nos de todos os ataques do inimigo, afasta as doenças e traz a cura divina para aqueles que estão enfermos. Que todas as obras de maldição e os laços preparados contra nós sejam desfeitos pelo Teu poder. Desamarra o que está travado, Senhor, e liberta-nos para viver em abundância e paz. Que a Tua luz divina dissipe toda a escuridão, trazendo esperança, alegria e fé renovada em nossos corações. Que possamos sentir o Teu amor e a Tua proteção a cada momento de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Queridos amigos, creiam no poder da oração e na bondade do nosso Deus. Que esta prece seja um bálsamo para suas almas e que sintam o conforto e a proteção divina em suas vidas. Compartilhem esta oração com aqueles que precisam e deixem que o poder do Senhor transforme suas vidas. Que a paz de Deus esteja com vocês sempre. Até a próxima!